Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Uma Conversa sobre o Seu Destino a Cumprir, de autoria de Victor de Sales. Victor formou-se em Psicologia, completou um doutorado em 1977 com Jean Piaget, na Suíça, e o outro a seguir com Igor Caruso, na Universidade de Salzburg. Dedicou-se cada vez mais ao estudo das tradições e mitos das antigas civilizações e é autor de inúmeros livros sobre o tema. Então, Ivris representa o oposto da dique. Por que a dique? Um representa a falta de medida e outro representa a justa medida. A dique é simbolizada pelo ouro alquímico. Primeiro, para a gente explicar essa questão semântica. Quando foi feita a transposição, a transiteração das letras gregas para as latinas, aqui eles comeram bola. Primeiro, as letras minúsculas são tardias. Elas só aparecem no alfabeto grego entre o segundo século antes de Cristo e o segundo século depois de Cristo. Só maiúsculas existem antes. Isto aqui foi feito uma simplificação, uma economia. Eu diria até antes do segundo século. Um quarto já aparece. Com a emergência dos sofistas, que vendiam discursos prontos na ágora para os jovens conquistarem a cidadania, porque vocês sabem como era conquistada a cidadania, né? O indivíduo deveria passar por uma paideia que durava no mínimo 15 anos, em torno da qual ele deveria se preparar para um discurso que deveria ter dois aspectos fundamentais. voltados ao enigma da esfinge. Ele deveria se apresentar à ágora, este jovem, dizendo quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, o enigma da esfinge, e deveria dizer, com os talentos que ele tem, com as possibilidades que ele se conhece, com seus carismas, o que ele tem a oferecer à polis. Se ele fosse consagrado, ele era declarado cidadão com todos os direitos políticos. Se eles batessem as pedrinhas, que era a forma de reprovação, ele era banido e deveria voltar a estudar para se preparar. Este é o verdadeiro e original sentido do decor. Porque o coração, sete da verdade, com a inspiração das músicas, ele deveria revelar a sua verdade. Observem essa questão, revelar a sua verdade. Portanto, é o ouro. Por quê? Porque o discurso dele deveria ser guiado pela Vick, que significa que a essência, ela é idêntica à aparência. A voz que declara vem do coração, portanto, vem da essência do ser. Tudo o que ele diz é a verdade do seu ser e é nada de estoa daquilo que ele aparenta ser como tal. Por isso que ele passou a sua formação no gimnassium. Gimnásio, onde vem do radical grego gimnos, que é aprender a ficar nu. Mas não é uma nudez erótica, por favor. É uma nudez onde o meu exterior é idêntico ao meu interior. Não há diferença. Por isso que somente um herói consagrado poderia se apresentar completamente nu. A nudez é um símbolo de sagração. Não é um símbolo de erotismo como é para nós, playboys, sei lá, essas bobagens. Representa que não tem nada a esconder, que tem absolutamente belo no seu exterior e no seu interior. Ora, este discurso deveria representar esta dique, esta justa medida, onde ele tem tudo a oferecer para a polis, função social, e ele deve se revelar como tal. Quando isto se opunha... Por que o ouro, ouro alquímico? Porque o ouro alquímico é exatamente isto. O ouro tem a propriedade de, na sua aparência, nunca se desviar de sua essência. O ouro não se carcome, ele não se corrói. A prata, ela tem a característica de, com o tempo, escurecer. Se você não a pole, se você não cuida dela, ela escurece e, portanto, ela inaugura, ela representa a era da essência, diferente da aparência. que nós lemos no livro 9 da Ilíada, quando o grande Cáucas, o adivinho, o homem mais sábio dos exércitos, Aqueus, admoesta Aquiles, quando ele se mostra falso nas suas intenções. Ele diz a frase que poderia ser considerada a maior ofensa que você poderia fazer a um homem helênico. Escondes no teu coração aquilo que teu rosto não revela. E ele, envergonhado, de ouvir isso do sábio Cáucas, se retira para não mais se mostrar até acontecer a reconciliação. Esconder no seu coração aquilo que teu rosto não revela significa a definição da separação entre essência e aparência. Teu rosto diz algo, mas teu coração é outro. Essa é a traição máxima da formação do herói. Quando a formação do herói deveria ser o teu coração e teu rosto devem coincidir absolutamente. Vocês percebem o conceito de verdade que não tem nada a ver com verdade científica, tem a ver com verdade como revelação do ser. A nudez, o desnudar da alma, ou seja, o que está no coração como série da verdade, é absolutamente idêntico estar no teu rosto como série da expressão. Não pode haver diversidade entre isto. Isto é o helênico, isto é o herói, isto é a civilidade por excelência. Ora, a híbris representa exatamente o oposto, onde a aparência é uma coisa e a essência é outra. Onde a prata, como metal alquímico, representa muito bem isso. Ela escurece, ela esconde. E a verdade não é revelada como tal. E aqui, na DIC, nós vemos justamente este encontrá-se. Então, vocês perceberam, por que virou o ubris? Só para completar. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.